Música Olhei-o nos olhos quando o vi passar Tão frio distante nem me ligou Queria pará-lo ter um tete-a-tete Foi-se embora, fugiu e não hesitou À noite no escuro sozinho perdido Sentimento que arde e por dentro destrói Silêncio despido vazia o sentido A noite refugio o meu porto de abrigo Agarro o teu sonho, o que tu quiseres Que pouco te importa o que ouças dizer Segue a tua estrada, a tua jornada O tempo é agora, só tens que o viver Anos que passam, alma que chora Saudade que bate, amigos vão embora Sem mágoa, rancor, dor ou tormentos Não te perca, sem ódio, sem vejas, lamentos Abra os olhos, levanta-te e erga a cabeça Não fiques à espera que o sono aconteça Defina o caminho que queres e quem te mereça Vais ver que consegues mas não tenhas pressa Agarra o teu sonho, o que tu quiseres Que pouco te importa o que ouças dizer Segue a tua estrada, a tua jornada O tempo é agora, só tens que o viver Olhei os olhos quando o vi chegar Perguntei-lhe, porquê foges, quem és tu? Parou, sentou-se, olhou-me nos olhos e disse Sou o tempo que perdeste e já passou Agarro o teu sonho, o que tu quiseres Que pouco te importa o que ouças dizer Segue a tua estrada, a tua jornada O tempo é agora, só tens que o viver Agarro o teu sonho, o que tu quiseres Que pouco te importa o que ouças dizer Segue a tua estrada, a tua jornada O tempo é agora, só tens que o viver